Acreditem se quiser, isso aqui é da Bomba. Dá um audiozinho. Faz tempo que eu não jogava esse jogo e eu realmente gostei. Eu vou aproveitar que eu tô jogando um pouco melhor do que da primeira vez. Toda operação é perigosa. Os hardshells devem estar antecedentes. Destrói-los ASAP! Eles estão ativos. É um ambush? Mas isso é impossível! Tudo bem, eu vou segurar as coisas do lado superior. Vocês, sejam lá! Parece que eu não tenho escolha. Tchau! Seis! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Eu não tinha reparado, essa daqui eu já sei que vou tirar um rank bem embaixo. Como eu fui bem mal aqui, perdi vida e vou tirar um rank bem ruim. E eu ainda não sei como destruir aquelas cápsulas do chão. Eu tô dando pausa que não sei se a minha voz vai ficar abafada. Agora eu matei o som do jogo. Adorei, estamos em problemas. Eles nos escutaram! Vamos nos escutaram agora! Eu não posso! Nós estamos totalmente envolvidos! Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porra Inimigo chato Inimigo chato Inimigo chato Como algo como esto? O que é isso? O que é isso? Ele atirou o laser rápido e o roubo dele é imortal. Ele atirou o laser rápido e o roubo dele é imortal. Ele atirou o laser rápido e ele atirou o laser rápido e ele atirou o laser rápido. O que é isso? Ele atirou o laser rápido e ele atirou. O que é isso? O que é isso?